Fala galera, Aizen Game falando E hoje eu vim jogar uma parte de End Among Us Eu joguei esse joguinho, achei bem legal Gostei bastante e agora eu tô viciado nele Eu vou entrar numa partida pública aqui Colocar com dois impostores Qualquer local do mapa, mas a gente vai no The Skyld E vamos entrar aqui Olha, eu fui o último a entrar, ainda bem que já vai começando logo Eu sou esse marronzinho aqui Tá, sou tripulante, tem dois impostores É, uma coisa que eu percebi nesse joguinho é que Ele é muito fácil de ser hackeado, que eu vi muita gente usando Não vou me indicar até... Nossa, já morri? Como assim, gente? Caramba, eu já morri Ó, o outro entrou lá na sala, já viu meu corpo lá Vamos ver o que ele vai falar Ele reportou Quem, onde, já Ele tem que reportar, mano? Ele viu o roxo, ele me matou Acho que foi o roxo, nem lembro Ele me matou Ele apareceu lá e presenciou Viu que o carinha tava lá Com o meu corpo lá Tem que acusar ele A não ser que ele seja um impostor também Mas como eu tava falando Uma coisa que eu achei engraçado nesse jogo É que ele é muito fácil de ser craqueado Tem um... Tem um hack pra PC Que eu vi uma galera usando Ele é um hack meio que falso Ele é mais ou menos Eu tava tentando... Eu não vou mentir Eu tava tentando usar um hack, né? Como eu tava falando antes de morrer aqui Eu tava falando que eu tentei usar um hack Né? Pra ver, divertir e tal E eu queria ser um impostor direto Queria sempre ser um impostor Aí o hack tava mentindo pra mim Quando eu fui jogando Fui percebendo que o hack tava mentindo Dava que eu era o impostor Mas eu não era o impostor na verdade Eu era o impostor No meu jogo Mas... Os outros caras que jogavam Na mesma sala que eu Na mesma partida que eu Eles... Era completamente diferente Então se eu matava um carinha Né? No... No... Por exemplo Que eu jogo no PC Se eu matasse um carinha Jogando pelo PC Usando o hack, né? Pra ser o impostor Ó o meu fantasminho aqui Pra ser o impostor O carinha vai aparecer Que ele morreu pra mim Só que lá Pros caras que estão jogando comigo Na mesma partida É... Tá normal É como se eu não tivesse Entendeu? Não conta Então meio que o hack Ele é meio mentiroso Ele tenta mentir pra você Pra você acreditar que é impostor Aí eu achei essa falha, né? E... E... Porque o que que acontece? Toda vez que eu ativo o hack de impostor Pra eu ser sempre o impostor Sempre tem um impostor verdadeiro na partida E aparece o meu bonequinho no lado Sendo o impostor também Eu sou o impostor falso Eu sou o impostor pra mim Porque na verdade eu sou Um tripulante normal Entendeu? Mas o que acontece? Os outros... Ah... Do hack Eu tô falando do hack que eu usei Que eu tentei usar As outras opções de hack Tipo... Grande visão Visão máxima Atravessar parede Essas coisas Funciona tranquilamente E além disso Tem uma opção lá no hack Que mostra quem é o impostor Então você vai saber Durante a partida inteira quem é Mas um hack Pra você ser o impostor Isso não tem como Pelo que eu vi Ele era bem mentiroso Eu vou sair dessa partida aqui Porque é muito sem graça Pô... Porque é rapidinho Entendeu? Aí eu achei meio sem graça Não deu muito certo Né? Eu não vou mentir Eu tentei usar o hack Por curiosidade mesmo E... É muito... É... Deu um trabalho Não vi muito resultado É melhor jogar o jogo sem hack mesmo Montar numa sala de discord Conversar com o pessoal É bem mais legal assim Mas se tivesse uma forma de eu ser Sempre o impostor Acho muito divertido Nossa O tripulante de novo Então se você tá procurando um hack aí Na... Na internet Vídeo de hack Você vê lá O guri Grava um vídeo de 12 minutos Você tem que assistir 12 minutos Do vídeo dele Pra... Pra você coisar o hack Aí você vai ver lá Vai... Faz e... Vê que vai ser à toa Eu vou sair aqui na elétrica Porque vim aqui na elétrica Eu só vou fazer essa missão aqui Vim aqui na elétrica E pedir pra morrer Aqui é muito perigoso Não adianta O hack ele... Ele pode funcionar Tipo assim Você pode... Olha tem um corpo aqui Ah Caramba Preto Estava Andando No corredor Quando cheguei Achei O corpo Do branco Eu nem lembro A sala Que tá o corpo É o preto É o preto Tinha... Ele tinha acabado De sair da sala Nossa Ninguém foi rejeitado Eu nem lembro Eu só vi... Veio isso na minha mente Que eu fui o preto Agora ele vai ficar me perseguindo Cara Essa missão aqui É pedir pra morrer Foi bem aqui Que o corpo tava No motor superior Bom que o personagem Tá andando bem rápido Caramba Caramba Mano Achei o corpo Do vermelho Vermelho não Do preto Verde e azul Estava Estava no corredor Eu não lembro O nome da sala Eu suspeito Do azul Eu acho que é o amarelo Ou é o amarelo Ou é o azul E eles vão e voltam em mim Parabéns Parabéns, cara Parabéns Nossa Porra Olha Era o amarelo E o azul É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam-se no canal Dê bastante like também É... E... Fica aí, né O questionamento Em relação a você Usar hack Ou não E tal Os que eu tentei usar Realmente Na hora que você vai Se impostor É... Ele meio que te engana Você só Você pensa